Olá, 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 queridas almas, infinito de luz, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Santos. Sou terapeuta, mestre, facilitador, bônjico integrativo e oraculista. Fundador e idealizador aqui do Espaço de Gratidão. E é com muito prazer que eu venho trazer as previsões para o seu signo para os próximos dias. Bom, como é que vai funcionar essa leitura hoje? Serão duas opções, igual na semana passada. Primeira opção, Água Marinha, com o Tarot das Corujas. Opção número 2, Felício de Arco-Íris, com o Tarot das Fadas. E teremos também uma mensagem do Oráculo do Espírito Animal para cada um dos montinhos, para cada uma das opções. Já vai mentalizando aí qual será a tua escolha. Você pode assistir os dois montinhos e ver qual reacionais com você. Você pode fazer uma pergunta para cada monte ou você pode realmente escolher um monte e absorver aquilo que é para ti daquele monte. Beleza, galerinha? E a comunidade continua, galerinha? A promoção lá de inauguração, ela se encerrou no dia 30 de junho, no último domingo. Mas a comunidade, ela continua lá. Você tem benefícios exclusivos. Você fica sabendo de tudo aqui do Espaço de Gratidão e do Água São Brasile em primeira mão, antes de todo mundo. Tem descontos exclusivos para quem é da comunidade e a melhor parte de todas. Você não paga nada para fazer parte da comunidade. Basta que você entre em contato comigo ou com a Chum e fica ligado lá que as coisas vão acontecendo. Penso eu até em fazer alguns sorteios para quem estiver lá na comunidade, ok? Galerinha, mais uma coisa que é muito importante a gente falar aqui. Essa é uma leitura coletiva e intuitiva. Nem tudo que eu disser aqui vai ressonar sua energia. Nem tudo que eu disser aqui vai ressonar com todos. Tem a sabedoria que disse aí mesmo para pegar para você somente aquilo que é seu. Lembrando que a leitura pode estar espelhada. Se você tem conexão forte com o signo que nós estivermos falando, pode ser que estejamos falando diretamente com você, ok? E como a gente já vem fazendo aí há algum tempo, os links dos decks para quem quiser adquirir os decks estará aqui na descrição do vídeo. Bem como o meu contato, o contato da Chum, o link para o Astro Brasilis. Na tela vai aparecer meu contato, vai aparecer meus arrobas. No final do vídeo tem a leitura da Chuliana lá no Astro Brasilis. E eu quero lembrar vocês, aliás nem lembrar porque eu ainda não avisei vocês sobre isso. Estou avisando agora. A partir de agora, na verdade desde que a gente começou essa parceria mais a fundo e a Chul. As leituras mensais, elas são com a Chul. Lá no Astro Brasilis e no final desse vídeo já terá o link, já terá o card para você clicar e acessar a leitura da Chul. Comigo aqui serão sempre leituras semanais. Quem quiser pegar e saber um geralzão, saber das energias do teu mesmo, vai lá na Chul que ela fez leituras incríveis para todos. Vocês podem ter certeza. Não esqueça de deixar o teu like, comentar, compartilhar. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as plataformas. Até para que você consiga ficar verdadeiramente por dentro de tudo. Bora se preparar para a tua leitura. E bora lá então para você que tem Sol, Lua, Ascendente, no Signo de Leão ou que tem conexão muito forte com alguém do Signo de Leão. Então, opção número 1, água marinha com tarugas e corujas. Imperador, nove de ouros, três de espadas. Eremita, oito de copas. E o corvo branco. E o corvo branco. Bom, pessoal, Imperador, na hora de você assumir a autoridade e as regras da sua vida, tá? Muitos de vocês conseguindo aí, de repente, um cargo de liderança no seu emprego. Muitos de vocês conseguindo abrir o seu próprio negócio. Alguns de vocês conseguindo ter atitude em relação a alguém. E é justamente essa atitude, esse movimento seu, essa sua autoridade que traz aí uma grande recompensa. Para quem está aí, de repente, assumindo a liderança de algo dentro de uma questão profissional, tá? Esse nove de ouros, ele fala que é como se isso fosse a tua recompensa, a tua colheita pelo teu bom trabalho. Aí você consegue uma promoção, trazendo cura aí para algum tipo de dor ou tristeza. E vou dizer mais, tá? Esse três de espadas aqui, a hora que eu estava embaralhando aí, colocando as cartas na mesa, me trouxe muito um sentimento de alguns. Leoninhos e Leoninas sentindo culpa. Me veio muito isso. Alguns Leoninos e Leoninas sentindo culpa por terem conseguido alcançar um objetivo. Por terem conseguido essa colheita. O Três de Paus me fala aqui de vocês avançando. De um futuro muito promissor, de um avanço muito positivo. De vocês conseguindo realmente, depois de muito fazer, depois de olhar, planejar, organizar, vocês chegando onde vocês querem. Eu vejo aqui o Três de Paus de vocês realmente surfando uma onda muito especial, muito promissora. E isso tudo é porque você está pronto. É hora de vocês aqui também, tá? Também pensar o seguinte, porque pode ser que eu seja falando com Leoninhos e Leoninas, que estão assumindo a liderança, ou tomaram uma oportunidade, precisam tomar uma atitude em relação a algum tipo de viagem. De repente vocês receberam uma promoção, mas é para você trabalhar lá na Itália. Lá em, sei lá, Luxemburgo, lá em outro país, em outro estado. E vocês têm que viajar. E vocês aqui um pouco reflexivos, com medo de magoar ou ressentidos com algo. Parece que vocês estão seguindo em frente. É como se essa fosse a oportunidade que vocês têm de conseguir começar a vida de novo. Mas por algum motivo, vocês estão pensativos, vocês estão receosos e vocês, alguns, estão sentindo culpa. Imperador, Três de Paus, alguns de vocês precisam tomar uma atitude sobre esse avanço. Sobre esse futuro muito promissor, sobre essa onda perfeita, sobre essa viagem, sobre esse deslocamento, sobre essa mudança, o Três de Paus, ele fala que a palavra-chave, para mim, para mim, porque outros salários têm outras percepções, mas para mim a palavra-chave para o Três de Paus é avanço. O Nove de Ouros, clareado pela Elimita. Essa recompensa que vem, ela não está vindo para você de graça, ela está vindo porque você está pronto. Porque você aprendeu, porque você utilizou os seus conhecimentos. Então, aqui também tem muito uma questão de sabedoria para fazer essa colheita. No sentido de aceitar, no sentido de realmente não sentir culpa, de sentir-se merecedor, Três de Espadas, Oito de Copa. Porque isso tudo vai trazer muita cura, principalmente a nível emocional para vocês. É o seguir em frente, é vocês conseguindo avançar e chegar onde vocês sempre quiseram. Confia na magia. O universo, ele não faz nada à toa. E se está acontecendo isso com você, receba, aceita, agradece e só vai. Porque você merece. Deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais. E bora para a leitura do Montinho Número 2. Para quem escolheu a opção número 2. Vamos lá então, pessoal. Diabo. Três de Paus. Oito de Copas. Seis de Espadas. Oito de Paus. Rainha de Espadas. O Espírito Animal é o Espírito do Falcão. Bom, vamos lá, leoninos e leoninas. É muito parecido com o número 1, só que diferente do número 1. Vocês estão pegando essa onda e falando assim, meu, eu vou mesmo. Sem dó. Sabe, existe sim aqui algum tipo de grana, alguma materialização, algo ali, algum material ou financeiro que se manifesta na vida de vocês aí, trazendo um avanço e vocês conseguirem seguir em frente. Parece que vocês estavam aí passando por alguma situação, né? E é como se a espiritualidade falasse, então, tá bom, vamos dar um benefício material para ele, para ela, para eles fazerem um avanço, para eles deixarem essa mágoa, toda essa toxicidade emocional para trás, tá? Eu vejo vocês avançando aqui, seguindo em frente mesmo, algum de vocês passando por uma situação onde vira uma situação muito tóxica e surgindo uma oportunidade de vocês avançarem, de vocês irem embora, de vocês, né, a... Caminhar numa direção que traz muito mais prosperidade, muito mais realização, muito mais satisfação. Sem dispada, as faladistas, as coisas melhorando, né? E você abandonando as situações tóxicas, o oito de paus também é uma carta de viagem. As três cartas que falam de viagem e deslocamento geográfico, o dentro do tarô, né, de forma específica, dos arcanomenólicos, estão aqui. Seis de espada, oito de paus e o treino de paus também fala de viagem. Então aqui a gente tem as coisas melhorando a partir de um movimento muito rápido e muito decidido. Eu vejo vocês muito decididos nessa energia, muito decididos a ir embora, muito decididos a seguir em frente, tá? E se você não está, pensa, para, olha para tudo o que está acontecendo na sua vida, veja se retoma e veja se você não é uma dessas pessoas que precisa tomar essa decisão de ir embora. Agora, o diabo clareado pelos seis de espadas é exatamente isso. Algo muito tóxico, perturbador, não divino, tá? Na sua vida e você abandonando, tá? E você realmente seguindo em frente as coisas melhorando, você saindo de uma situação de apego, de orgulho, de escassez, né? De toxicidade. Três de paus, oito de paus. Muitos de vocês estão avançando a partir de algum tipo de comunicação ou de algum tipo de movimento que surge na sua vida, tá? Para muitos aqui, pode ser que esse avanço, esse três de paus, essa onda perfeita, ela surge a partir de algum tipo de surpresa que acontece na vida de leoninos e leoninas. E aí nós temos oito de copas falando de vocês seguirem em frente, de vocês realmente buscando um novo sol de maneira muito objetiva e muito direta. Inclusive, eu vou dizer para vocês, tá? Aqui, o que me parece é que muitos de vocês vão simplesmente tomar a decisão de seguir em frente, de ir embora, de fazer algo por vocês mesmos, de forma objetiva e assim, destemida. Vocês sem olhar para trás. Era isso que eu queria falar. Sem olhar para trás. E aí nós temos o espírito do falcão. Que fala o que? Deixe o espírito ser o seu guia. Deixe a tua essência. Deixe a tua intuição. As tuas sensações, os teus sentimentos. Deixe ele te guiar. Já está pulsando. Para muitos de vocês, já existe muito na cabeça de vocês. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, 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 eu tenho que ir. Beijo no coração, deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, me segue, aliás, nos sigam, porque agora tem eu e a Xu, sigam a gente em todas as redes sociais. Tá legal? Se quiser um consultor particular na sua energia, saber se tudo isso é para você mesmo, entre em contato, agora você pode escolher entre eu ou a Xu. Beijo no coração, não é uma sem gratidão. Avô.